Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho desse livro aqui, que é a Carl Buscando Sabedoria na Mitologia, do autor Sérgio Ribas. O autor me convidou pra comentar um pouquinho sobre o livro dele, e eu falei assim, será que eu pego pra comentar com o pessoal? Porque não é muito o gênero de livro que eu tô acostumado a ler e trazer aqui pra vocês, mas aí eu fui pesquisar um pouco sobre essa obra aqui, sobre esse livro, e aí eu falei, hum, tem algumas coisas dentro desse livro que eu quero comentar com o pessoal, sem fugir um pouco do assunto principal aqui do canal, que é falar um pouquinho sobre representatividade, falar um pouquinho sobre padrões, sobre fuga desses padrões, um pouquinho sobre preconceito também. E aí quando eu recebi, comecei a ler, eu percebi que o que eu tava pensando em falar realmente tava escrito aqui, e é um assunto incrivelmente pertinente, e quando eu parei pra pensar, depois que eu terminei de ler, eu falei, caramba, como isso ainda é real. Vocês já vão entender o porquê. Antes de começar a falar sobre o que eu achei do livro, e comentar um pouquinho alguns assuntos que estão escritos aqui com vocês, eu quero parabenizar o autor, porque esse livro aqui, ele foi indicado ao Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas, desse ano aqui de 2017. Então, meus parabéns, Sérgio Ribas, espero muito que você ganhe, porque o livro, gente, tem umas coisas aqui que eu preciso falar. Como vocês podem ver, eu marquei algumas coisas, porque são assuntos muito pertinentes, apesar do livro falar sobre mitologia, sobre filosofia, que são assuntos muitas vezes ditos chatos pelos jovens, eu que sou jovem... Quando eu peguei pra ler, eu vi muita coisa da nossa sociedade atual espelhada nisso, sabe? E eu falei, gente, vocês entendem? O meu exemplo preferido nisso, de como essas coisas ainda se encaixam na nossa sociedade, tá no capítulo 6, que vai contar um pouco sobre a história, sobre o mito de Damaxis. Mas, Rafael, o que é a história de Damaxis? Damaxis tinha o apelido de Procusto, que quer dizer esticador. E Procusto era dono de uma pousada, e dentro dessa pousada ele tinha camas, ele tinha leitos, que adequavam as pessoas. Vocês já estão conseguindo o capital, que eu quero dizer? Então, nessa história, se o hóspede chegava lá e ele não fosse do tamanho exato do leito, então, ou essa pessoa era esticada, ou essa pessoa era cortada, pois é. Se ela era muito pequenininha, ela era esticada, né, ia ficar do tamanho ideal. E se ela era muito alta, ela tinha os pés, as pernas cortadas, pra também ficar do tamanho ideal. Então, vocês conseguem perceber a relação de uma história muito, muito antiga, que é considerada mitologia, e como isso é aplicado nos dias de hoje? Se você não consegue enxergar, eu vou explicar pra vocês. Quem aí que tá me assistindo, já ouviu, nossa, você está um pouco acima do peso, nossa, você é alto demais para fazer certas coisas, nossa, você é baixo demais para fazer certas coisas. E aí, essa sociedade tentava te moldar a um padrão, que talvez você nem quisesse estar nesse padrão, talvez você nem tá ligando pra isso, e é o que você deve fazer, você não deve ligar pra essas pessoas. Então, como essa história de Damage está intrínseca na nossa sociedade? Quantas pessoas tentam nos adequar a padrões que elas acreditam ser os ideais pra gente, e só a gente sabe que é ideal, pra nós mesmos. Então, assim, nós temos essas questões físicas de altura, de cor de pele, de peso, e também temos essas coisas psicológicas, como, por exemplo, orientação sexual, identidade de gênero, personalidade, e as pessoas tentam te adequar e falam assim, nossa, você é estourado demais, nossa, você é calmo demais, você fala muito baixo, nossa, mas você é gay, nossa, mas você é bissexual, será que você não é indeciso por causa disso? Ou quando você não se identifica com o gênero designado a você, quando você nasce, e aí as pessoas tentam colocar na sua cabeça, dizendo que ou você é realmente um menino, ou que você é uma menina, e você se identifica com o gênero oposto. Então, assim, são várias coisas que se relacionam muito fortemente com esse mito, sabe, com essa história, que é muito antiga. E tudo isso tá em um livro de filosofia, que você, tipo, provavelmente deve ter na sua biblioteca da sua cidade, e você olha e fala, tipo, putz, um livro de filosofia deve ser muito chato, não tem nada a ver com a minha vida. E olha só, essa história, que tem tudo a ver com a nossa sociedade. O autor me enviou também uma segunda cópia, então aqui eu tenho o meu, e eu tenho um segundo. Se vocês se interessarem, se vocês quiserem muito esse livro, é só preencher um formulário que tá aqui na descrição, que eu vou sortear pra uma pessoa lá daquele formulário. Então, se você quiser muito, se você se interessou por essa história, eu não vou muito me aprofundar, eu só joguei esses questionamentos pra vocês. Eu quero que vocês descubram a história desse livro, porque o livro tem uma historinha. Então, basta preencher o formulário que tá aqui na descrição, que aí vocês já vão estar concorrendo a uma cópia desse livro aqui, tá bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desejo toda a sorte do mundo pro autor no Prêmio Jabuti. Eu espero muito que você ganhe, Sérgio. Quero agradecer também a Thaís, que entrou em contato comigo pra oferecer esse livro pra resenha. E eu pude aceitar e compartilhar todas essas ideias com vocês. Então, gente, muito obrigado. Aqui, desse lado, tem as minhas redes sociais pra vocês seguirem. Tá aparecendo tudo aqui nesse cantinho. Desse outro lado da tela tem outros dois vídeos que eu acho que você vai gostar bastante. Embaixo das minhas redes sociais tem uma bolinha que é pra você se inscrever aqui no canal. Depois de inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e não perder nada do que eu postar. Um beijo e até o próximo vídeo.